Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os casadinhos que eu tenho na minha coleção e eu espero que vocês gostem. Tem muita coisa minha gente, então eu vou dividir o vídeo em várias partes, tá bom? Porque realmente são muitos cheirosos acompanhados de hidratantes e outros acompanhados de óleo corporais e até mesmo sabonetes líquidos, né? Não sou muito fã de sabonetes líquidos, mas tem um aqui, outro acolá que eu ainda gosto. Então vamos começar, né? Vou começar com esse maravilhoso aqui, ó, o Egeo da U Boticário. Um perfume bem doce e esse daqui veio de Portugal, então vem dizendo eau de toilette, vem dizendo aqui embaixo eau de toilette. E é muito doce, muito doce, muito gostoso. Quem é formiga aí, ó, vai gostar bastante. Aí eu tenho o hidratante, é um mousse, um mousse corporal também bem tenso, o cheiro bem tenso. Nossa gente, chega de água na boca, bem delicinha. E tenho também um óleo corporal. Então eu tenho esse trio aqui, da U Boticário. Também eu tenho esse creme acentinada aqui da U Boticário, o Lily. Gente, que maravilha, que perfeição é esse hidratante, né? E tenho também o óleo corporal, magnífico também. E tenho o perfume, né? Confesso que eu gosto mais do cheirinho do hidratante e do óleo corporal. O perfume é um cheiro mais, assim, fechado, sabe? Já o hidratante é um cheiro mais aberto, exala mais. Ai, mas é incrível. Que delícia, que delícia. Não me canso desse hidratante aqui, perdi as contas já de quantos eu já usei. Né? E amo, 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 amo o Lily. Continuando na U Boticário, eu tenho esse daqui, ó, o Elize também. Gente, vale super a pena. Se você tiver condição só de adquirir só o hidratante, vale super. Porque o hidratante exala bastante, sabe? Fixa e exala bem o cheirinho. E eu tenho também o perfume. Que delícia. E é difícil ver eu usar esses dois aqui juntos. Porque só um resolve. Às vezes eu uso o hidratante com algum dupe do Narciso Rodrigues, né? Que lembra também o cheirinho. E gosto. Ai, maravilhoso. Que perfume, que fragrância divina, né? Ai, eu tenho aqui, esse daqui, ó, o Tesouro de Oriente. Eu tenho, gosto. E eu tenho a Colônia também, o perfume. E tenho o sabonete líquido. Lembrando que o sabonete líquido, minha gente, é mais intenso que o hidratante. O hidratante. Sim, é mais intenso. Nossa, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo, né? E eu tenho um dupe, né? Não. Ele é dupe desse daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ele é dupe do Musky by Alissa Ashley. Acho que é assim, né? Então, ele é dupe, ó. Esse daqui é dupe desse aqui. Um perfume bem assabonetado. Que delícia, que delícia, que delícia. Então, esses daqui eu uso todos juntos. Todos juntos. Maravilhosos. Né? Continuando. Eu tenho aqui... O Lovely, de Sarah Jessica Parker. E eu tenho o perfume também. Né? Só que esse daqui, ó, o Lovely, o hidratante, gente, não tem a mesma intensidade do cheirinho do perfume, sabe? Então, às vezes eu uso até com esse daqui, ó. Ó. Uso sim. E fico muito feliz. Muito realizada com essa fragrância. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o... Moringa. De The Body Shop, Moringa. Que fragrância também intensa, gostosa. Nossa. Maravilha, maravilha essa fragrância. Me apaixonei e já... Acredito que seja o terceiro frasco ou o segundo, não tenho certeza. Maravilhoso. Gosto muito. Eu tenho esta fragrância aqui, ó. Da Elizabeth Arden. É o Provocative, o Oma. Também tenho com... Veio no kit. Gosto. Um floral leve. É um floral, mas é leve. Tenho esta maravilha aqui, ó. Tá, já tá... O hidratante tá aqui, já. É o Avon Femme. Eu amo, gente. Amo, amo, amo demais. O que mais que eu tenho aqui? Ah! De manteiga corporal ainda, eu tenho este daqui, ó. Lodiceida e Semiac. Também é muito cheiroso, muito cheiroso esse perfume, esse hidratante, gente. Olha. Muito cheiroso mesmo. E eu tenho a Colônia. Eu tenho outros perfumes aqui do Lodicei, Florale e o Puri, né? E eu uso junto com a manteiga corporal também, né? Magnífico. Aí eu tenho aqui o Nina, de Nina Rich. A maçãzinha do amor. Gosto. Uso juntos, quando eu lembro, né? Tenho Light Blue. Nossa, esse hidratante aqui é bem antigo, gente. Eu acredito que eu usei uns dois frascos de 50ml, né? Não, de 25ml. Com esse hidratante aqui e ainda tenho. Light Blue ou de toalete. Olha, esse é novo. E maravilhoso, maravilhoso. Tô pensando em levar para a viagem. Outro perfume que eu gosto de usar com esse hidratante aqui, ó. É o I Love, Love da Moshino. Que maravilha. O que mais que eu tenho aqui? Ai, esse é muito cheiroso. Esse vale a pena você adquirir o hidratante, gente. Esse vale. Que é o Cid de Oja Mani, né? Comprei no kit, olha. Tem que chegar gente, né? Volto já, já. Então, meus amores. Parei no Cid, né? Bom, o Cid de Oja Mani. Que perfume delicioso, minha gente. Que fragrância incrível. E o hidratante também, né? O hidratante corporal. Que fragrância incrível também. O hidratante também. O hidratante fixa melhor que o perfume na minha pele, sabe? E vale a pena adquirir esse kitzinho assim. Do Cid, vale super a pena. Outro hidratante que vale a pena adquirir é o Lanuit Tressol de Lancome. Gente, esse hidratante aqui fixa bem, projeta o cheirinho. Nossa, é incrível. Ai, que delícia. Que delícia de fragrância. Então, eu tenho, ó. Esse é o Lanuit Tressol de Lancome. Ai, eu tenho aqui também o Eros, se eu não me engano. Versace. É o Versace, o verdinho. Isso daqui pro verão também é magnífico. Né? E irei usar bastante também agora no verão, né? Outro perfume que eu tenho hidratante, mas realmente eu esqueço às vezes, é esse daqui, ó. É o Jou U por Femme. Essa aqui, ó. Também é uma delicinha também, né? Eu esqueço. Esse daqui eu já esqueço já, mas vou deixar separadinho pra mim usar. Outro perfume que também, esse hidratante também é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Só que ele é um hidratante, é... Não, esse não é. Era o outro que eu tinha da... Da Elissa Abes. O Rose de Elissa Abes, se eu não me engano. Rose Couture. Ele era acetinado. Eu ainda tenho esse hidratante, mas não uso. Mas esse daqui já não é. E é muito cheiroso. Muito cheiroso o hidratante também, olha. Elissa Abes Le Pafin. Tenho também. Delícia. E eu, assim, às vezes eu carrego até na bolsa, sabe? O hidratante. Eu gosto de reaplicar. Quando eu termino de lavar as mãos, eu gosto de reaplicar. Aqui no antebraço. E maravilha. Maravilha mesmo. Outro perfume que eu tenho com o hidratante, mas eu nunca lembro de usar, irei usar sim. Esse aqui da Burberry. É o Sport. Olha. Né? Então. Confesso que eu esqueço ele, ó. Dá pra ver aí, né? Mas irei usar sim. Outro perfume que eu tenho hidratante. Que é esse aqui da Michael Kors. Olha. Tenho. O hidratante realmente não tem... Não tem o mesmo cheiro do perfume, não. Completamente diferente. Ou bem leve, né? Mas eu uso. Eu venho juntos, né? Então eu vou usar juntos. Outro perfume que eu uso. Que eu tenho o hidratante. É o Coco Noir de Chanel. Olha. Delícia. É o marido que me presenteou. Ai, gente. É só o hidratante também. É magnífico. Magnífico. Que delícia. Que delícia mesmo. Ai, eu tenho aqui... Esse daqui eu já tenho o gel de banho. Tenho o gel de banho aqui, ó. Da... Em vez do Rocher, o Mon Evidence. Tenho... Esse gel de banho, gente. É muito cheiroso. Doce. Lembra o Miss de Ocherie. Claro que não são iguais, né? Mas lembra. E o... O sabonete líquido. Aqui é o sabonete líquido. Eu tenho hidratante para as mãos também. Mas o sabonete líquido exala bem, sabe? O cheiro no banheiro. Então, eu gosto. Eu gosto. Da mesma forma, acontece com esse daqui, ó. O Pink Sugar. Eu quero muito o hidratante do Pink Sugar. Já tive, já. E... Nossa, gente. O sabonete fixa e exala bem mesmo o hidratante do Pink Sugar. Esse perfume aqui é incrível. Doce, 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 doce. Ele chega a ser mais doce que o Egeo... O Egeo Dolce. Chega a ser mais doce. E eu tenho o sabonete em gel. O sabonete em gel, gente. Não precisa nem abrir. Nossa. Daqui eu já consigo sentir. É muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Que delícia. E o... A cor dele é uma cor de... De caramelo mesmo, minha gente. Então, olha só. Ele é mais... A cor dele é mais escura do que tá aparecendo aí no vídeo, viu? É bem marronzinho mesmo. Muito cheiroso. Nossa. Que delícia. Nossa. Nossa. Vamos lá. Outro... Nossa. Agora tô só pink sugar. Outro hidratante. Hidratante. Bem tenso. É esse aqui. O Aura de... Svarosky. Bais Svarosky. Ah, Svarosky. Nossa Senhora do céu. Dos perfumes. Que delícia de fragrância, gente. Eu tenho hidratante também, que é o mesmo cheiro. O mesmo cheiro. Inacreditável. 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 Amo demais. E... Vou dar uma parada agora e vou fazer a segunda parte, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinho aí na segunda parte do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.